A questão agora é, o cliente sempre tem razão? A partir de agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre os tipos de clientes e como deve ser feito o atendimento para cada um desses perfis. Adriano, você como nosso especialista em marketing, quais são esses tipos de clientes que os nossos empresários podem encontrar aí durante o atendimento? Olha, são vários os tipos de clientes, mas vamos tentar colocar alguns deles para a gente trabalhar. O primeiro é o sabe-tudo, aquele que fala bastante, que tem a razão sempre, não aceita nenhum tipo de discordância, você não conhece ninguém. Não conheço ninguém assim. Tem também o ausente, aquela pessoa que é distraída, parece que está sempre divagando ali, pensando, meio aéreo, parece não prestar muita atenção, né? E aquele tibidinho que chega assim, existe também esse perigo? Com certeza, esse é aquele que parece que não demonstra muito o que pensa, é difícil tirar a opinião dele. Para o vendedor é péssimo muitas vezes porque ele não conversa, ele não mostra, né? Mas também tem o inverso, o falante, que é aquele que fala bastante, mesmo que não seja sobre o produto, sobre a dúvida, ele sai falando. Fala da vida pessoal, desabafa, vira uma sessão de terapia. Fala da novela, fala de tudo, né? Tem também o impaciente, né? Aquela pessoa que precisa rapidamente resolver o problema, que não escuta muito bem, que quer saber imediatamente. E o indeciso? Puxa. Ah, eu queria um verde, mas eu estou pensando num azul, não, mas na verdade eu não queria isso. E aí? E a hora que ele decide, ele muda de opinião, porque outra pessoa comentou. E tem o vaidoso também, né? Ah, o vaidoso é aquela pessoa que, ela é também um pouquinho envergonhada, ela busca outras informações ali, que também são mais difíceis, que requer um pouco mais de atenção, né? Ele questiona, até o vaidoso normalmente, ele questiona as informações que o vendedor passou, né? Será que está na moda? Será que é isso mesmo? Mas e aí? A gente tem perfis diferentes, e como se posicionar para cada um desses perfis aí, durante o atendimento? Olha, cada um deles precisa de um atendimento diferente, não tem como. Por exemplo, o sabe tudo, aquela pessoa que gosta de discordar... Deixar ele falar, escutar, eu acho que ajuda, né? Deixa ele tirar, né, de dentro dele a opinião. Isso. E o ausente, aquele mais aéreo? E aí? E como que eu trago ele para dentro desse atendimento? Esse aí você tem que ser o mais conciso possível, eu acho que trazer argumentos mais diretos, não deixar ele devagar, mudar de assunto, sempre no mesmo foco, né? Mantendo sempre o mesmo foco. E o tímido? O tímido você tem que, na medida do possível, fazer algumas perguntas, tentar saber, ah, o que você acha sobre isso? Ah, mas você gosta mais dessa cor? Você prefere um tecido mais mole, mais rígido? Então, à medida do possível, ele tem que estar perguntando e tirando essa timidez aos poucos. E o contrário agora, o falante? Esse aí tem que tomar muito cuidado para você não entrar na conversa, porque aí a conversa vai embora, e também para você ser o mais conciso possível, tentar puxar o assunto sempre para o que é necessário. E a indecisa? Ah, a indecisa. Na medida do possível, também oferecer poucas opções, ou as opções que você julga que sejam as mais adequadas possíveis, porque quanto mais opção, mais dúvida essa pessoa vai ter, né? E o devagar? O devagar, bom, você tem que respeitar o tempo da pessoa, cada pessoa tem um tempo de vivência ali, mas na medida do possível, também guiar essa pessoa para ela também não levar todo o tempo do mundo, sempre respeitando, né? Então, é importante conhecer sempre cada cliente, né? Pelo que você está mostrando, para poder entregar para ele o atendimento da forma mais adequada e compatível com o perfil dele, né? Considerando também, Cláudia, que cada consumidor tem um pouquinho de tudo, né? Mas em alguns momentos você é um pouco mais falante, em outros momentos você é mais tímido, em outros momentos você está mais impaciente. Então, é só levar isso em consideração. É importante conhecer o cliente, não só para oferecer o que ele precisa naquele momento, mas até para novos produtos, gerando aí um processo de fidelização. Vamos dar uma olhadinha na história da Pet Nativa para ver como que eles fazem lá. Entender a cabeça de quem é o seu cliente é o primeiro passo para você prestar um bom atendimento. A empatia, o rapport, é instantâneo. A gente já tem toda a linha de dietas de alimentação natural, então são mais de 180 dietas que são escolhidas de acordo com a necessidade do seu cachorro. Então, você não consegue entrar no meu site e falar eu quero que meu cachorro coma isso. Não, você vai preencher um cadastro, as veterinárias vão analisar, se tiverem alguma dúvida, vão entrar em contato com você, vão entrar em contato com o seu veterinário, e aí sim vai ser escolhida a melhor dieta para ele. Mas a gente se preocupa muito em só dar um passo em direção a trazer novos produtos, como uma linha de petisco, como a alimentação para gato, de trazer itens para as pessoas consumirem, seja camiseta, boné, enfim, não importa migrar a marca para ser uma marca mais de lifestyle e não só para o cachorro. A gente olha isso com muito cuidado, porque até impactaria no atendimento também. Eu tenho excelência naquilo que eu faço, aí sim eu vou olhar para outras coisas, e não ficar fazendo tudo com 75% de excelência. Esse é um exemplo bem interessante, porque mesmo a Pet Nativa tendo uma gama de clientes fidelizada com os produtos que ela já oferece, ela está atenta à possibilidade de oferecer novas alternativas e aumentar o seu faturamento. Mas um ponto bastante interessante que o empreendedor colocou é o fato dele tomar muita precaução antes de sair lançando novidades, porque isso pode gerar um impacto no atendimento da empresa. Ele tem essa preocupação de fazer isso com bastante planejamento, para que a empresa vá crescendo aos poucos e de maneira contínua. Puxando o gancho aí dessa melhoria contínua, as sugestões, as críticas dos clientes, elas são um sumo para essa melhoria? E como que o empreendedor deve se portar diante dessas críticas, dessas sugestões? A crítica é muito importante para fazer crescer. E lembrando que o melhor cliente, o melhor consumidor, é aquele que critica. Porque aquele que não critica, ele provavelmente não gostou, teve uma experiência frustrante, não te contou, mas vai contar para outras pessoas. Então ele vai estar falando mal de você, sem você saber, e você não vai ter a chance de melhorar, de ajustar. Então, tanto críticas quanto sugestões, é que muitas vezes o consumidor mesmo, ele se sente empoderado e ele se sente estimulado a sugerir, poxa, por que você não faz isso? Ah, que tal se você pensasse naquilo? Mesmo que neste momento você não consiga colocar em prática, você pode deixar isso guardadinho para um momento mais adequado. Agora a gente tem uma pergunta que todo mundo quer saber sobre esse assunto. Vamos ver? O cliente sempre tem razão? Às vezes sim e às vezes não. Mas por via das dúvidas, como o cliente é sempre a razão de existir das nossas empresas, é prudente a gente, pelo menos eu ouvi-lo com bastante atenção. Vale a pena dar ouvidos, especialmente quando esse é um cliente influenciador, um cliente de longa data. E o que fazer quando o erro é realmente da empresa? Não vale a pena enganar, fingir que o erro aconteceu de forma aleatória, por conta de algum outro acontecimento, não. Reconheça, peça desculpas e corrija a situação imediatamente. E quando esse conflito é grande? Olha, isso é uma situação bastante comum e totalmente indesejável, né? Porque o conflito ele eleva ali os níveis de tensão e esses níveis de tensão eles podem se tornar incontroláveis. Ofereça alternativa, dê alguma chance de alternativa. Então será que, puxa, esse produto não foi entregue, ele foi entregue com algum tipo de defeito? Existe algum outro produto que possa ser reposto? Ah, não, não existe. Existe algum produto semelhante, similar, que ele possa entender que vale a pena? Então ofereça algum tipo de alternativa que é para ele simplesmente não ficar no vazio, né? Eu lembro uma vez que eu comprei uma pizza e ela demorou para ser entregue, né? E eu já estava nervosa, liguei duas, três vezes. E o que o empreendedor fez? Ele mandou um brinde, mandou uma pizza doce. E ele foi bastante simpático, inclusive, né? De uma maneira carinhosa, te pediu desculpas de uma outra forma. Então essa foi uma ótima alternativa, sim. E fica a experiência, né? Eu acho que o conflito e essa resistência acaba sendo uma oportunidade para aprendizado, né? Todo problema bem trabalhado se torna uma solução no futuro. E como esse exemplo que eu dei, existem formas práticas de resolver conflito? Existe aí uma regrinha, né? Que você pode tentar colocar em prática. Então a primeira situação é identificar qual foi a origem da causa dessa confusão toda. O problema. É. Onde é que reside? Foi no atendimento, foi na produção, foi na entrega. O segundo é imediatamente de novo ir lá. Corrigir o mais rápido possível e aprender com essa lição. E o terceiro é tentar sempre, na medida do possível, tornar isso um aprendizado contínuo. Porque, ok, um problema pode acontecer, uma vez, duas vezes, mas se ele se repete todos os dias, já não é mais um problema, né? É um problemaço, né? É um conflito insolúvel. Mas aí existem pessoas que são diferentes, elas resolvem conflitos de formas diferentes. Quais são os estilos que existem para essa resolução de conflitos? Olha, tem diversos tipos de conflitos, né? Desde aqueles mais polidos, mais educados, até chegar naquela baixaria total, né? Que pode acontecer, né? Então, eu acho que, assim, o pessoal do atendimento, você, empreendedor que está à frente aí, precisa ter em mente que existem, desde aqueles conflitos que são os mais... De competição, por exemplo. Exatamente. Em que nenhum dos dois lados quer perder, né? O cliente, ele não cede em absolutamente nada, a empresa não cede em absolutamente nada. Esse é o tipo de conflito que não vai chegar, vai levar o nada ao lugar nenhum, né? Mas também tem um tipo de conflito em que ambas as partes, elas tentam, elas vão dando pequenas sessões, né? Um se colaborando, né? Um vai colaborando. Então, olha, eu sou empresa, eu faço uma pequena sessão. Olha, eu vou te dar um produto um pouco superior ao que você comprou. E, por outro lado, ele abre uma outra sessão. Por exemplo, ah, eu cedo o prazo. Então, eu ia receber amanhã? Eu posso receber daqui dois dias. E, por último, tem o tipo de resolução que você ignora, finge que ele não aconteceu, que não é nada recomendável. Essa é a receitinha básica, aquela que todo mundo tem que ter. São receitas simples que podem te ajudar a lidar com os conflitos e manter os seus clientes, ok? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho